Inverte é sal, olha a escuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nenhum canal Tá nevando em Fortal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com dele Nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a lombra Beijozinho no titãzinho Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado elemento, é o passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar duas viaturas Fotocit é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave do nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Tra, tra, tra Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Meio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira, que traz o cera É o brinco, é a bagaceira Que quer um beijo, é a nada Muita experiência, 10 anos de caminhada Tá sempre se arriscando na missão, mas nunca deu fácil Agora você é quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto